Oi galera, esse aqui é o Alessandro, é gerente do posto Locatelli, aqui em São José dos Pinhais, próximo de Curitiba Estamos aqui em cima no escritório dele, aqui embaixo da loja lá, estamos conversando aqui o Alessandro e esse aqui é o... Alexandre, os irmãos aí, estamos conversando aqui sobre um, vamos acertando aí, parece que eu ganhei um presente do seu Aldo Locatelli Esse aqui é o posto Locatelli, é um posto que oferece uma excelente estrutura para os motoristas Onde é que ficam as bases de vocês? São Cuiabá, Rondonópolis, Primavera, Cubatão, Paranaguá e aqui E aqui, onde a sede fica em Cuiabá E digo uma coisa, qual é o diferencial do posto de vocês, do postal do Locatelli, dos milhares de postos que tem no Brasil? Hoje, qualidade no produto e no atendimento É, isso é verdade, isso eu já pude comprovar Digo uma coisa, vocês é... a estrutura dos pátios, vocês são sempre boas, que a gente vê aí, banheiro, chuveiro... Banheiro, pátio seguro, pátio... com... uma estrutura excelente com... Isso é comprovado, a gente vê mesmo E eu vejo que o diferencial de vocês sempre preza muito pelo cliente, né? A fidelidade do cliente, o atendimento que é dado ao pessoal E... como você mesmo falou, né? A qualidade em si, é... Hoje em dia tem que ter um diferencial, senão você fica mais um E aqui ele diz, o cara vai passando batida, né? É verdade, nós prezamos muito o nosso cliente Isso é importante O posto Aldo Locatelli Aí galera, parece que eu ganhei até um presente O que que é aquilo ali, vamos ver lá Diz que é só Elite que ganha isso aqui, rapaz Vamos ver ali, pra mim é uma caixinha de guardar algum... De guardar alguma... alguma imundiça aí O que que é isso? Vai ter alguma imundi ainda Uma geladeira, é isso? Uma caixa térmica, o que que é? Uma caixa térmica Olha só, cara Aí ficou chique, bacanizado, hein? Coisa de primeira, hein? Que bacana, cara Isso é exclusividade do posto mesmo, pelo jeito Isso Personalizado, ó Camiseta Boné Aí, ó Vou fazer um brinde aí Vou fazer um sorteio pra galera do canal aí Nas camisetas, as bolsinhas aí Tá? Muito obrigado, hein? Chique mesmo, hein? Gostei pra caramba Bonito demais, hein? Quero parabenizar vocês aí Que eu... Vamos ver se fazer uma parceria aí com a galera do posto Aldo Locatelli Pra não fazer uns videozinhos aí, nem que seja um pouco, hein? Mas... Eu garanto pra vocês que não é só merchandising, não A galera aqui é ponta firme mesmo e... Pode... Onde tiver um posto Aldo Locatelli Pode entrar sem pensar duas vezes que é garantido Vai ser muito bem-vindo Com certeza É segurança É... Tem estrutura pra tudo Você vai ser bem atendido e pode ter certeza que... Avistou um posto Aldo Locatelli Pode entrar sem medo que o pessoal trate como se fosse realmente o que fosse da casa Não é aquele posto que você entra ali pra pegar uma água O cara já quer... Vai bacia, não vai bacia, some, né? Não, não... Aqui é tranquilo, é bem diferencial Esse é o diferencial deles aí Ganhei um presente aí, ó... Então... Um abraço pra galera aí Então vamos ver se fazemos uma parceriazinha aí com o seu Aldo aí Pra eu fazer uns videozinhos mostrando um pouco da estrutura do posto Mostrando o atendimento da galera aí E eu agradeço a consideração Tudo isso aí... Foi... Veio... Através aí do nada Eu não sabia de nada disso Me viram na internet, no Youtube E... Eu agradeço muito E fico muito feliz Valeu galera Um abraço aí pra galera aí Vamos fazer uma selfie com os dois aqui agora Pra ficar bonito, hein?